Vire-se uma vez, apenas vire-se, apenas vire-se. Todos vocês veem o que está escrito na camiseta dele? Ah! Isso, é por onde você começa, A. Não comece com Z, A. Você deve começar com A. A significa que é o começo, não é? Então, por onde você deve começar? Isso acontece em estágios? Por onde você deve começar? Eu acho que temos dito repetidamente, você só pode começar de onde você está. Você não pode começar de outro lugar. Não tente começar de lugar algum, não há nada para começar. Isso já faz muito tempo que isso começou. Você está tentando apenas acelerar, isso é tudo. Você não pode começar, isso já começou. Seu desejo de crescer começou, não é? Talvez você esteja pensando em mais dinheiro, mas este é apenas seu mal-entendido. Mas, essencialmente, você quer ser algo mais. Isso é um processo espiritual. Equivocado, mas é um processo espiritual. Você quer se tornar poderoso, se tornar rico, se tornar culto. Você quer ser amado, você quer ter prazer. Tudo isso são processos espirituais, indo em direções erradas, isso é tudo. A condução inconsciente de... Você está conduzindo inconscientemente um processo espiritual. Se você conduzir qualquer coisa inconscientemente, você pode tropeçar a cada passo, talvez, para fora da realidade, não é? Se você andar... Agora, se eu lhe disser, dirija para casa com seus olhos fechados. Antes de sair do estacionamento, você estará numa bela confusão, não é? Portanto, agora, não tente começar de lugar algum, apenas se torne mais e mais consciente. À medida que você se torna mais consciente, isso naturalmente encontrará o seu caminho. Estar consciente, tomar consciência, o que isso significa? Se você tenta tomar consciência, você não pode tomar consciência. As pessoas estão sempre confundindo estar mentalmente alerta com tomar consciência. O estado de alerta mental aperfeiçoará sua capacidade de sobreviver melhor. Você pode sobreviver melhor estando mentalmente alerta, mas isso não é tomar consciência. A tomada de consciência significa, neste momento, vocês estão aqui, neste momento, vocês sabem que estão aqui? Isso é tomada de consciência. Você está consciente, é por isso que você sabe que você está aqui? Do contrário, você não poderia saber? Suponha que você não sabe que você está aqui, não é? Se alguém... você sabe. Então, alguém está morto, cutuque, sem consciência. Alguém está adormecido, cutuque, imediatamente aqui. Agora, você não precisa ser cutucado, ainda assim você está aqui. Então, o que eu estou dizendo é que sua tomada de consciência de qualquer forma está vindo em diferentes estágios. Você já notou que em diferentes momentos do dia você está em diferentes níveis de consciência? Então, isso pode ser elevado? O que é necessário para sobreviver acontece naturalmente. Até mesmo quando se trata do modo de sobrevivência, nem todo indivíduo está alerta na mesma medida. Agora, você está dirigindo na rua, nem todo mundo está alerta na mesma medida. É um processo de sobrevivência dirigir, mas nem todo mundo está alerta na mesma medida. Então, até mesmo no modo de sobrevivência, nem todos estão alertas da mesma maneira, e isso pode ser intensificado. Se você intensificar essa tomada de consciência continuamente, chegará a um ponto em que isso não tem mais a ver com a sobrevivência. Coisas que não são necessárias para a sua sobrevivência também entrarão na sua consciência. Quando isso vier para a sua consciência, aquilo que não é necessário para a sua sobrevivência, é certo que será uma dimensão além do físico. Então, quando isso chegar à sua experiência de vida, você está ativo? Muito simples. Nesses sete dias, o que estamos fazendo com você é, lentamente, lhe dando corda, lhe dando corda, lhe dando corda, de tal maneira, que você se torne mais e mais consciente. De repente, após cinco ou seis dias, você está tipo... Depois disso, se você mantiver sua prática, gradualmente isso crescerá a cada dia. Caso contrário, lentamente você se torna apagado de novo. Você notou isso? Você continuamente mantém sua prática, como sua tomada de consciência fica, você desiste dela e lentamente a voltagem cai. Se a voltagem cair, a luz se torna fraca. Se a luz se torna fraca, você vê muito pouca coisa. A voltagem está realmente alta, a luz se torna realmente brilhante e você vê tudo. Isso é tomada de consciência. Então, você não trabalha na sua tomada de consciência, ou na sua consciência, ou no seu crescimento espiritual. Você apenas trabalha na sua voltagem. Você mantém suas energias elevadas o máximo possível. E quando as energias estão no alto, você tem uma tendência de se amaranhar com algo. Certifique-se de que você não se amaranhe com nada. Veja, um adolescente é muito mais cheio de energia do que as outras pessoas. Mas ele está sempre se metendo em problemas, porque ele tem energia, mas ele não tem estabilidade. Então, para ter a energia e para manter a estabilidade, se você fizer isso, essas duas coisas, se você as fizer, o resto acontecerá por si só. Não há nada a ser feito. Simplesmente sentar e desfrutar. Simplesmente sentar e desfrutar.